E aí meus queridos, tudo bem? Com você aqui tá falando, é o Patip. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de escape from Tarkov. No vídeo de hoje a gente tem que... tamo fazendo uma runzinha suave de pistolinha. Eu tô indo assim porque eu tô num... tô num dia estressante. Sabe quando seu dia tá um estresse só? Aí eu falei, mano, eu vou fazer uma run de pistolinha porque se eu fizer de outra coisa... não tenho nada. Só tô bem de pistolinha, um itemzinho de cura que eu tô guardando na pauta ali, o saleua. Porque hoje foi o dia de estresse. Eu falei, mano, é uma run pra relaxar só. Ai, fudeu. Então é isso. Falei, mano, preciso relaxar, vou fazer uma runzinha, pegar uma XP. Tô assim... relax, meus amigos. Que vier é lucro, se não vier nada é lucro também. Tamo, sabe? Positive vibrations. Agora que eu queria aquela arma eu queria, mas não dá pra chegar lá em cima, então vamos ficar sem mesmo. Além disso a gente tem uma missão pra cumprir. Eu preciso localizar uns caminhões de gasolina, dois pra ser mais exato. E plantar um localizador neles. E... É que é uma missão tranquila de fazer. Então a gente vai... Tentar fazê-la agora. Tem um aqui e tem um ali na frente dos dormitórios. Se eu morrer também não tem problema. É uma quest que você pode ir concluindo ela etapa por etapa, né? Você não precisa ruxar a quest numa só, sair vivo. Não precisa fazer nada disso. É só plantar os negocinhos, os transmissores e guardar a área um pouco. Como tinha aquele cara ali, provavelmente vai ter... Vai ter skev por aqui. Eu tô só na pistolinha e sem cura. Então assim... Aquele ali é o caminhão que eu preciso marcar. A atleta tá na fábrica do lado, então eu consigo avançar pra cá. Beleza. Acabei com o pente, esse cara tava armado. Só que vai ter mais aqui. É esse aqui, né? Aqui. Beleza. Plantei, preciso proteger ele por 30 segundos. Beleza. Concluímos, saímos de AKzinha. Essa aqui até que deu uma boazinha. Acai colete, né? Coisa, o AVS ali. Colete tático. Não tinha nenhum nem outro, então... Confesso que deu bom. Suco de abacaxi é sempre uma boa. Rila pra cacete. E vamos seguir. Só falta um, então, pra concluir o objetivo. E aí, mano... É aquilo. Fiz o objetivo, tá tranquilo. Mas, se por acaso eu conseguir sair também com o loot, tá valendo, né? O loot acho que vai ser um pouco mais difícil, mas nunca se sabe. Eu vou correr de pistolinha. Porque aí, se algum player me ver, ele me subestima, né? E aí, mano... Será que consigo? Ainda não. Pode ser tanta coisa. Pode ser lag, pode ser skill, eu não sei o que que é, mas ainda não consigo fazer esse salto. Puta, tem que dar a volta inteira. Que preguiça. Bom, vamos lá, né? Não tem opção, vamos logo. Ali no posto o pau tá comendo. Pede aqui no puxar a AK aqui. Ai, eu tô com a chave... Não. Essa chave abre ali. Já que a gente tem só mais um objetivo pra concluir, tá tranquilo? Aproveitar e dar uma loiteadinha aqui, né? Isso é bom, porque eu ajudo alguém numa missão aí. Ah, aqui só tem a missão mesmo pra loitear? Que zoada. Pensei que pelo menos um lootzinho ali tinha. Bom, o pau deve tá comendo no posto, a gente já conhece o mapa, né? Esse aqui continua sendo dos meus mapas favoritos. Ah, eu tô fazendo a missão do Prepor, porque, mano... Pasmem, eu ainda não liberei a minha mira de rifle, né? E pra liberar eu preciso fazer as missões do Prepor. Prepor. Prá, porque é o traficante de armas russo aqui no jogo. Por isso até que ele tem a mira da OPSKS, né? Bom. Teremos que enfrentar o postinho agora, né? Deixa eu ver se por acaso esse aqui não tá aberto, não tá trancado. Tá aí chaves que eu preciso localizar, né? As chaves desses veículos. Tem meio que lugares fixos de spawn dessas chaves, mas eu nunca acho, véi. Um dos tanques que tá aqui no posto, mas esse aí eu já arrumei. Passamos, tranquilo. Já que eu falei que estou... Luteando. Vamos aproveitar que eu tenho a chave dessa porta aqui. Um pouquinho de rublos. Tem uma bateria aqui. Mais nada. Tem que passar agora pela treta. Ah, aqui é caixa de arma. Ah, aqui é caixa de arma. Não sabia que era caixa de arma não, véi. Olha aí. Ah, é três, mano. Caraca, isso aqui não cabe em nada. Talvez aqui tem uma caixa de arma também, né? Não, aqui tem uma bolsa. Cigarros. Vamos olhar a bolsa porque eu não tenho espaço pra colocar nada mesmo. Vamos embora, véi. Próximo caminhão tá um pouquinho ali à frente. Eu nem vi onde é que tá a saída. Deve ser crossroads, mas... Não, aqui é que tá a saída. Opa! Dormitórios. Opa! Opa! Vamos lá. Vamos lá. Tá, é uma briga que eu não quero comprar. É por aqui o caminhão. Acho que é aquele ali mesmo da outra missão. Tá, é uma briga que eu não quero comprar. Tá, é uma briga que eu não quero comprar. Vamos lá, passar aqui por trás. Tá, é uma briga que eu não quero comprar. Tá, é uma briga que eu não quero comprar. O tanto de gente morta, meu irmão. Chave 203 eu tenho. Só cartucho vazio, sério. Os caras passaram aqui, mataram geral, secaram os cartuchos. Meu amigo. Os malucos não estão pra brincadeira não, hein, velho. Passaram levando todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sempre legal dar uma olhadinha por aqui né, posso fugir ou posso dar uma última loteada, lotar a mochilinha que eu peguei e eu acho que é isso que eu vou tentar fazer. Essa porta aqui tá aberta, o que assusta um pouco. Começar de baixo pra cima. Mano, cavalo. Cavalo, que sorte velho, vocês sabem que eu tô precisando do cavalo pra pegar uma bolsinha lá de itens rara também né, preciso de mais dois cavalos agora. Beleza mano. Porra deu muito bom velho, uma partida tranquila, nada excepcional, mas porra com uma missão concluída, item pra cacete, essa missão aqui me deu muito dinheiro velho. Quer dizer, essa runzinha é pra relaxar, cair na pistolinha, tá aqui o Chora-se e cá estamos nós agora, extraindo com arma pra cacete, uma sarga, uma VPR né, essa casinha de quinta categoria aqui, revolvinha, mochila cheia, figura de cavalo, mano, senta pra brincar e sair numa run senkai, é muito empolgante velho, nossa como esse jogo é bom, meu deus. Ó, tá tendo menos escape pra um Tarkov, mas praticamente tá tendo aí, sempre que eu tô jogando, que é praticamente todo dia, e sempre live no Facebook, tá bom? Nessa brincadeirinha aí, matamos aí então os escapezinho de boa, ruxando a pistolinha, subimos um nívelzinho e garantimos uma grana sensacional, mano. Ó, gostou do vídeo, quer mais Tarkov, deixe seu like, não se esquece de se inscrever pra se comentar, não se esquece de se inscrever e deixar um comentário aí bem fofinho pra mim, tá bom? Tamo junto, espero vocês no próximo vídeo, um beijo do Patifão, até a próxima e valeu!